Fala pessoal, beleza? Eu vou mostrar pra vocês na prática como você pode amortizar financiamento de carro, carro ou moto Eu tô até com financiamento ativo pelo Santander, tá? Eu creio que seja pra todos os bancos Quando você vai financiar, você cadastra no aplicativo, o Santander Financiamentos Então, ali tá todo o seu descritivo do financiamento, qual é o veículo, quantas parcelas, tal, beleza? Então, eu vou mostrar na prática, o vídeo é rápido e é simples No meu caso, a prestação do mês é R$1.415 Então, se eu for pagar até o final do mês, eu vou pagar R$1.415 Na opção que eu vou mostrar pra vocês de antecipar, tem uma abinha lá Você consegue pagar, no meu caso, acho que é R$600 As últimas eram R$500 e pouco E conforme mais próximo você chegar da prestação, ela vai subindo Eu vou mostrar pra vocês Mas é bem simples, tá? Bem rapidão, segura aí, eu vou abrir o aplicativo e vou gravar a tela pra vocês Antes de eu mostrar, rapidinho Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você pega um financiamento e tá muito caro A do mês, ou se você paga ele de ponta a ponta Você paga, às vezes, dois veículos Fica muito caro E às vezes te sobra, tem financiamento do meu outro veículo Era R$500 a prestação do mês As últimas eram R$200 Então, com R$400, eu quitava duas prestações Tá? Então, vê no seu financiamento se dá pra fazer isso No boleto, se você apontar o que é a sua câmera pro boleto Pras últimas prestações Não vai funcionar Tá? Você tem que ter o aplicativo Fazer tudo direto pelo aplicativo Gerar o boleto ali novo E pagar Aí você pode pagar pro seu banco Qual banco que você tiver Beleza? Eu vou filmar a tela, é rapidinho Ó, pessoal Já tô aqui na tela do meu aplicativo Santander Financiamento Ele já tá mostrando Aí abre do seu banco aí, né? E ele tá mostrando aqui, ó Nissan, tal Nissan Versa Beleza, ponto zero Aí a próxima parcela em aberto Beleza E o valor da parcela R$1.415,83 Tá? Então, vamos clicar aqui em aberto E aqui você consegue visualizar aí Tá carregando as próximas prestações Tá vendo? Se eu pagar do dia 22 do 8 Que é a prestação de 03 Ela vai sair um pouquinho mais barata R$1.392 Se eu já pagar agora a 22,9 Um pouquinho mais barato Agora eu vou mostrar pra vocês As últimas, tá? Só que eu não vou clicar por aqui Senão ele não vai gerar o desconto Eu vou clicar aqui embaixo, ó Antecipar parcelas Então você procura no seu aí Onde é que tem antecipar parcelas Tá? Clicou aí Ele vai abrir Aí você tem que desclicar aqui da primeira, né? Beleza Se você já tivesse o valor pra pagar Vence só dia 22 do 8, né? A gente tá em dia 20 do 7, né? Então eu já poderia Se eu tivesse com o dinheiro na conta Eu clicaria aqui Clicaria aqui, ó Em gerar boleto E já pagava Já criava o boleto Mas vamos ver, ó Pra vocês verem como é interessante Eu vou lá nas últimas, ó Ver mais parcelas Vai clicando, ó Olha como o valor vai baixando, ó Mil reais Mil e quarenta e sete Ó, a prestação 25 Tá mil reais Você vai baixando, ó Por que Por que que eu tô Passando isso daí? Muita gente não conhece Igual eu comentei no começo do vídeo Eu falei com um amigo meu Que tinha um financiamento de carro E ele não sabia disso daí Ó, como o meu financiamento Tem sessenta parcelas Eu já paguei três Então as três últimas Já ocultou aqui, tá? Mas vamos colocar Que caiu um décimo terceiro Na minha conta Eu tenho seiscentos reais Sobrando Ou Eu ganho um pouquinho mais Décimo terceiro Uma hora extra Eu tenho mais mil e duzentos reais Na conta, né? Então o que que eu posso fazer? Com mil e duzentos reais Eu já pago duas Da última prestação No caso do meu financiamento Que ele é mais caro Ele é caro também, né? Às vezes você tem um financiamento Aí de um carro Às vezes mais barato Às vezes a primeira prestação É mil Aí as últimas vai ser Quinhentos, quatrocentos reais No meu outro veículo Como eu comentei Era quinhentos As últimas era duzentos Duzentos e vinte Duzentos e cinquenta E já subindo, né? Ah, beleza Eu quero Eu tenho só o valor Tenho o valor de uma prestação só Às cinquenta e sete Tenho seiscentos reais Né? E ele ainda tá te informando Se você clicar aqui, ó Quanto que você tá tendo de desconto Setecentos e noventa e seis reais De desconto Tá vendo? Ah, beleza Desse dia Tenho seiscentos reais Eu quero Pagar ele O que que você faz? Clica aqui embaixo Gerar boleto Clica aqui embaixo Ele vai gerar um boleto Né? Você pode visualizar o boleto Ou copiar o código Eu normalmente copio o código E colo lá no meu Itaú E pago por lá Tá vendo? Olha lá Valor seiscentos e dezenove reais Se você começar a juntar Os seus esforços aí De décimo terceiro Hora extra Um serviço extra Que você pode ter Alguma coisinha Você for antecipar Nessas últimas parcelas aqui, ó Às vezes você Rapidinho você quita o financiamento Você não necessariamente Precisa pagar aqui em cima Os mil quatrocentos reais Entendeu? Então Olha o quanto de juros Que você consegue economizar Às vezes fazendo um sacrifício aí Um pouquinho maior E aí pessoal Deu pra entender como é que faz? Dá uma analisada aí Vê o seu aplicativo Do seu financiamento Se tem essas opções De antecipar parcelas Verifica os valores E faz um sacrifício Porque às vezes você tá com Um veículo financiado E se você pagar Só a prestação do mês Todo o contrato Você vai pagar dois carros Dois carros e meio Não compensa Na hora que você for vender Você perdeu muito dinheiro Pagou muitos juros pra banco Não precisa fazer isso Se você sacrificar um pouquinho Pega um salário extra Alguma coisinha que você conseguir Você antecipa as parcelas Um financiamento de cinco anos Seis anos Você antecipa e paga em dois Paga em um ano e meio Entendeu? Olha que vantagem Eu particularmente Não gosto de ficar dando dinheiro Pro banco Ou pagando juros em excesso Comprei um carro financiado Sim Não sei se foi a melhor opção Com certeza não Porém Eu vou pagar o quanto antes Para pagar o mínimo de juros Beleza pessoal? Então Um grande abraço Se inscreve no canal Caso gostou Deixa um like aí Grande abraço Tchau, tchau Tchau